Vai segurando, tá? Ei, que recade, cê tem um beijo e pai Não toque da nave, eu que tô no mic, então fica ciente Quando eu mandar, você desce novinha Cê sobe novinha, seja obediente Aqui do meu lado, os moleque é pesado Só bigode grosso, de alta batente Fica suave, segura sua brisa Se no nosso bonde te deixa sem dente Agora gerente, já abre o sorriso Quando nela chega os melhores clientes Bota na mesa os melhores artigos Porque esses meninos tão muito exigentes Aqueles menores que eram sem futuro Agora comprando os melhores presentes Saí da loja de ocle no boot Na meia, na beba, na beba e na lente Fé tá gelado e meu corpo tá quente Beca e bolado, já manda pra mente Pega a meia alta, tá fogando a blaze Nós é magrinho, mas não tem medo deles Combo de whisky pra matar minha sede Olha novinha, trajada de baby Tô com recade, já sabe o que teve Acabou o baile, começou a rei Tem muito bandido, muito envolvido Pode gostar que só tem amigo Recalcado, tá falando de má Fica quietinho, se não tá fudido Onde eu tiro a ponta dessa mina, mamã? Onde eu tiro a ponta dessa mina, sentando? Conheço os cara que matem, se escapam E esses cara tá me incomodando A de pouco tá batendo uma sede Pode chamar, tô na vila prudente Parem de sábado, parem de quinta Parem de sexto, vale pra sempre Tomo feliz, mas eu tomo contente Quem meca passa, tem a regente Pode chamar umas mina novia Uma só que cê vai pra gente Cê não manda, cê vê se encarraba Chapa tampa na cara, te lego pro pé Cê quer me mamar? Mamar, mamar, safada Faço vidrão com todo mundo Tô aqui no mangue, cê sabe eu não mudo Mina gostosa, vericonada Boca grandona e capa lucutada E joga essa bunda pro bonde no bairro Sua safada, sua bandida Tapa no vento, bumbum que balança Pede mais lança pra pôr na latinha Ela que tá no toque do foguete De doze mola, tá toda lerquina Se for da fuga, no grau de meia-ota Ela é caro pra minha mochilinha E bota na roupa, só deixa no esquema Pra quem tá de fora não conseguir ver Apaga a luz, acende um baseado Que essa porra agora vai virar um privê A mina mesmo pede pra eu filmar Pra moça, pras amiga, pra se aparecer Elas achando que tá no controle Mas quem foi que disse que eu mando com cê? E quando eu mandar você desce novinha Desce novinha, desce novinha Quando eu mandar você sobe novinha Sobe novinha, sobe novinha Pessoal, bandido, já molha a calcinha Louca, doidinha, patapirica Dá pra babouca e ficar nas casinha Desce caixota na boca da vila E quando eu mandar você desce novinha Quando eu mandar você tira a calcinha A garrafinha tá com bala verde E o japonês segurando a G3 Passando o vulto, o sinal da BM Olhei pro lado, tá vindo a PM Levanta a janela pra ficar suave No Michael, bobeira, metida inocente Interessada, não é feito certo Ela quer tirar foto da clã de roupa Pula na entrada de 20, pegamos Observe, é meu time com o Eren na roupa O jacaré é estampado no pano Se nada não é que combina com o mano E dinheiro nunca tá não faltando No JB que nós tá marolando Baila cinderela Joguei essa buceta no meu baile Vou aplicar uma vela Fuma enquanto cê tá no spike Baile de favela Sabe que a FT é na minha base Chame as mineirinha E apliquei nos criados E aí cai de papaga é mídia Vem pra sacanagem Vem senta a menina que pus cria do Fontales Papaga é mídia Vem pra sacanagem Vem senta a menina que pus cria do Fontales Ele pediu Derrick que é putaria Quando eu mandar você desce novinha Desce novinha Desce novinha Quando eu mandar você desce novinha Quando eu mandar você tira a calcinha E quando eu mandar você desce novinha Desce novinha Desce novinha Quando eu mandar você sobe novinha Sobe novinha Sobe novinha Vê só bandido já molha a calcinha Louca doidinha Pra dar perica Dá pra babouca e ficar nas casinhas Desce caixota na boca da vila Quando eu mandar você desce novinha